Quando a gente pensa em amar o próximo, eu vou apenas citar para você aquela parábola do bom samaritano. Jesus falou sobre isso. E lá em Lucas, que está esse texto, Lucas 10, 25 a 37, se você quiser aí confirmar, não coloquei para você ver, mas olha na sua Bíblia, Lucas 10, 25 a 37, quando lá diz que o intérprete da lei também chegou em Jesus. Ali é outra ocasião, ali não é o mesmo momento de Mateus 22, é outro intérprete, outro momento. Por quê? Lá em Lucas, o intérprete da lei, ele pergunta o que ele deveria fazer para ter vida eterna. E aí Jesus fala assim, o que está escrito na lei? É Jesus quem pergunta. O que você interpreta? Jesus pergunta para ele. E aí ele vai responder que é amar ao Senhor e amar o próximo. E aí então, respondendo corretamente em Lucas 10, 25 a 37, o intérprete da lei responde corretamente. E aí então, Jesus fala assim, você respondeu corretamente, faz isso e você viverás. E aí então, o intérprete da lei, que não queria aprender teologia com Jesus, mas queria pegar Jesus em alguma forma, diz assim, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que nós todos conhecemos. E resumidamente, ela diz o quê? Lá na parábola que Jesus conta do bom samaritano, diz que um judeu saiu de Jerusalém para Jericó, era judeu, ele foi assaltado no caminho, bateram nele até desmaiar ele, deixar jogado na rua, aí passou um sacerdote judeu, passou de largo, passou um pastor, presteriano, deixou de largo. Depois passou um levita, um presbítero, também presteriano, passou um levita, presteriano, passou de largo e deixou o irmão presteriano lá no chão. Eu estou contextualizando para você entender a força disso aí. E aí Jesus diz que passa o improvável, um samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus, o samaritano era desprezado. Então passou um espírito acardecista, foi lá e pegou ele, levou, cuidou das feridas dele, tratou ele, pôs no animal, levou para a hospedaria, que era o hospital da época também, não só para hospedar, pagou lá para ele ficar lá, para ele ser cuidado, disse se tiver mal alguma coisa, depois volta aqui e eu pago tudo. E aí então, o Senhor Jesus pergunta, quem é o próximo daquele homem? O que Jesus está mostrando aqui para, o intérprete da lei, é que não adiantava dizer que amava o Senhor, não adiantava dizer que era judeu, não adiantava dizer que conhecia a palavra, mas se não amasse o próximo. É o outro lado da história. Eu disse antes que só dizer que ama o próximo, faz pelo próximo, mas não ama o Senhor, não vale nada, mas também dizer que ama o Senhor, que obedece a sua palavra, como o intérprete da lei fazia, dizia fazer, e não amar o próximo, não cuidar do próximo, não fazer o bem pelo próximo, como o samaritano fez, também não serve para nada. As duas coisas devem caminhar juntas, tanto amar o Senhor, como amar o próximo, só que amar o Senhor rege, amar o próximo, e não o contrário. Então é isso que Jesus está mostrando aqui, que nós temos que fazer, pela parábola do bom samaritano, ele está exemplificando, que está no verso 12, do capítulo 7 de Mateus. Ele está mostrando que temos que fazer pelo outro, o que gostaríamos que fizesse para nós. Não foi assim que o samaritano fez? Ele mostra que nós temos que, até ajudar quem nos persegue. O judeu, às vezes, foi perseguido pelo samaritano, odiado também pelos samaritanos, mas Jesus diz, até por aqueles que odeiam você, por aqueles que fazem o mal contra você, você deve fazer o bem, como o samaritano fez para com o judeu que o odiava. Ele não quis saber se aquele judeu gostava de samaritano, se ele era realmente alguém que odiava samaritano. Ele simplesmente foi lá e fez, por aquele judeu, o que o samaritano gostaria que fizesse por ele. O que Jesus está mostrando é que eu tenho que fazer pelo próximo, não é porque eu gosto do próximo, porque ele é meu amigo, porque ele fez coisas boas para mim. Ele diz que eu tenho que fazer o bem para o próximo, até por aqueles que me ofendem, até por aqueles que me perseguem, até aqueles que eu tenho que perdoar. Não é isso que o sermão do monte vem ensinando até aqui? Que eu tenho que orar pelos meus inimigos, que eu tenho que amar os meus inimigos. Porque ele disse, se você amar só quem é seu amigo, o que você tem de melhor em relação aos escribas e fariseus? Você tem que amar quem é seu inimigo. E por que eu tenho que amar os meus inimigos? Porque o padrão do meu amor para os meus inimigos é Deus. E Deus me amou quando eu era inimigo. Romanos capítulo 5. Não é isso que diz lá? Ele morreu por nós, Jesus. Quando nós éramos seus inimigos. Dificilmente alguém dá a vida por um amigo, mas por um inimigo muito menos. E Jesus deu a vida por inimigos. Se ele deu a vida por inimigos, e se o pai enviou o seu filho amado por inimigos, que sou eu, por que eu não vou amar quem é meu inimigo? Agora vou aliviar suas costas do peso, de uma possível interpretação errada. Amar inimigo não é gostar de inimigo. Amar inimigo não é para chamar para casa comer churrasco. Amar inimigo não é sair para comer pizza fora. Isso você faz com amigo. Amigo você chama na sua casa. Amigo você vai na casa dele. Amigo você desenvolve essa afeição. Mas amar o inimigo, conforme Paulo vai explicar depois em Romanos, é você, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se tiver necessidade de vestimenta, dá vestimenta. É assim, paga o mal com o bem. Mas não quer dizer que você tem que abraçar, beijar, e dizer, entra na minha casa. Isso você faz com amigo. Amizade é relativa. Amor a quem te persegue é a obrigação. E o que é amor a quem te persegue? Fazer bem a quem te faz o mal. Não retribui o mal com o mal. E não usar as mesmas armas que ele usa, mas colocar para o Deus da vingança, Paulo diz isso lá em Romanos, para o Deus da justiça, para que ele possa fazer justiça e não você. Não tira o fardo? Não tem que ficar dando beijinho, abracinho, chamando para dentro de casa, mas você tem que fazer o bem a quem precisa. Se Deus assim colocar você para fazer. O Evangelho não traz peso. O Evangelho traz leveza, traz tranquilidade, traz perdão, traz reconciliação. É lógico que um inimigo pode ser transformado em amigo. Pela graça de Deus, pode acontecer. Nós não éramos inimigos? Não fomos transformados em amigos do Pai? Em Cristo? Por que que um inimigo também não pode ser restaurado? E aí sim nos tornar amigos? E é assim comer um churrasco juntos. Mas o fato é que enquanto persegue, enquanto faz o mal, a Bíblia não exige que você tenha por ele amizade. E nem também, preste bem atenção, e nem também te autoriza a ter ódio. Você não pode ter ódio. Ter ódio é pecado. Você tem que pedir a Deus que mude o seu coração, que mude a sua vontade. Isso é amar o próximo. Pergunta a você, Qual religião ensina isso? Qual ideologia ensina isso? Só o cristianismo bíblico ensina como nós devemos fazer em relação ao próximo. Foi exatamente isso que Tiago falou em Tiago 2, verso 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo o lixo necessário para o corpo, qual é proveito disso? Assim também a fé se tiver obras por si só está morta. Tiago diz o seguinte, você afirma que ama o irmão, ele está precisando de roupa, ele está precisando de necessidade, aí você diz assim, vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Ele diz, isso é uma fé falsa. É o outro lado da história. Tiago está mostrando que a fé verdadeira, ela se compadece do outro. ela tem misericórdia e ela exerce bondade para com aquele que precisa, assim como o Senhor Jesus ensinou. Sproul falou algo interessante sobre esse texto, ele diz, não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco. Nós não podemos controlar o que as pessoas dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito delas e fazemos com elas. Devemos pensar em fazer por eles em vez de fazer com e contra eles. O que Sproul está dizendo o seguinte, você não pode controlar o que as pessoas falam de você ou fazem contra você, mas você pode controlar o que você fala delas e o que você faz contra elas. Você deve olhar para elas e pensar, eu não gostaria que fizesse comigo o que eu estou querendo fazer com elas. O que Jesus está dizendo é exatamente isso quando ele afirma tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim fazeis, vós também a eles. Mas quando nós olhamos para o que Jesus ensina aqui nesse verso 12 e ele fala que disso depende a lei e os profetas, como eu já disse, toda a Bíblia fala essencialmente de amar o Senhor e amar o próximo, se toda a Bíblia fala de amar o Senhor e amar o próximo e regindo todo o restante, o sermão do monte também tem que ser assim, não é? Porque o sermão do monte é a exposição do Antigo Testamento que Jesus está fazendo. E aí nós encontramos sim Jesus fazendo isso desde as bem-aventuranças. Ele mostrando o nosso relacionamento com o Senhor nas bem-aventuranças e às vezes também o nosso relacionamento uns com os outros. Ele fala, por exemplo, sobre nós sermos sal e luz do mundo. ser sal e luz do mundo não é abençoar o próximo como igreja. Ele fala de nós cumprirmos a lei de Deus, a justiça de Deus para com os homens acima da justiça dos escribas e fariseus. Ele fala para nós guardarmos o nosso tesouro no céu e não na terra. Isso não é amor ao Senhor? Ele fala para nós julgarmos o capítulo 7, para nós julgarmos corretamente o outro não cisco do olho do irmão, sendo que no nosso tem uma trava. Isso não é amor ao próximo? Ele fala no capítulo 7, verso 7 a 11 da esta oração do suplicante e do amor que temos que ter para com o próximo. Ele fala no capítulo 7, verso 13 a 23. Ele fala da porta estreita. A porta estreita que nós passamos não é por obediência ao Senhor e obediência ao Senhor não é amor ao Senhor? Ele fala também sobre os falsos pregadores que devemos julgar para o bem da igreja e pensar no bem da igreja também é amor ao próximo. Ou seja, todo o sermão do monte está desenvolvendo nesta ideia que o cidadão do reino dos céus é alguém que ama o Senhor e ama o próximo.